Seguimos aqui com o Balanço Geral e as informações da nossa equipe. O Corpo de Bombeiros promove hoje à tarde um evento de lançamento do projeto da nova sede da corporação. Por isso, nós vamos agora acionar aqui no telão, vem comigo Renan, vamos colocar na tela a repórter Carol Carvalho, que vai nos trazer mais informações sobre esta sede. Carol, boa tarde. Oi João, boa tarde para você, boa tarde para todos. A gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros de Carciuma. Quem vai conversar conosco é o Comandante Lemos, porque tem de fato essa ação, esse ato importante hoje à tarde. Muitas coisas vão acontecer e a principal que a gente pode comemorar é o lançamento de um projeto para a construção de um novo espaço. Comandante, como que vai ser essa ação e por que esse espaço novo é tão importante para a gente? Muito boa tarde. Bom dia, Carol. Obrigado pela oportunidade. É o lançamento do novo quartel de Carciuma, que vai ser edificado nesse próprio endereço nosso, nessa nossa localidade. A gente vai demolir toda a estrutura existente, porque infelizmente ela não atende mais aos nossos anseios. E é o anseio do cidadão, né? É uma cidade pujante, uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então, ela precisa ter uma estrutura adequada, funcional, ergonômica, para a gente melhor atender o cidadão. Juntamente nessa nova unidade, nós vamos ter o SAMU avançado e o básico, que é o estadual e o municipal. Então, toda a estrutura de emergência do município, ela vai estar à disposição na sede do 4º Batalhão, que é aqui no centro de Carciuma, né? É uma área de 3.160 metros quadrados, um valor estimado de R$ 10.700.000, onde a gente já tem 60% desse valor, através de destinação e apoio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, de recursos nossos. E não tenho dúvidas que até o próximo ano, né, antes do período eleitoral, a gente vai ter êxito nos 100% dos recursos e também vamos conseguir lançar o edital e iniciar a obra. Comandante, eu ia perguntar justamente isso, né? Se tem algum prazo, alguma previsão e todo esse projeto, ele já está pronto? Ele vai ser apresentado hoje, por exemplo? Exato. A gente está trazendo a público esse projeto, né? Foi um projeto árduo, feito às muitas mãos. Por esse motivo também nós faremos diversas homenagens, porque, como eu disse, ele foi feito às muitas mãos, né? Muitas pessoas nos ajudaram e vocês podem ter certeza que é um projeto, para os próximos 15 a 20 anos, em um projeto que a cidade de Criciúma merece e precisa. Em breve, também no mesmo ato, nós vamos fazer entrega de viaturas, vamos fazer a homenagem, entrega de título do bombeiro, amigo do bombeiro, que é uma das maiores condecorações que a gente tem na nossa instituição. Serão condecoradas seis pessoas nesse ato. Então, eu agradeço a oportunidade, Carol, de trazer essa novidade, né? Nível local, regional. E isso é muito bom. E convidar as pessoas que venham para a cerimônia. A cerimônia, ela é aberta ao público. Vai ser uma cerimônia muito festiva. Vai ser de praticamente celebrarmos coisas boas, né? E esse projeto, ele vem a... Vamos dizer que hoje é o lançamento da Pedra Fundamental, né? A partir de hoje, eu não tenho dúvida que, num prazo, até o meio do ano que vem, a gente vai conseguir lograr êxito. E espero estar aqui dando novas entrevistas a partir do meio do ano que vem, para que a gente filme aí a demolição do atual quartel. E essa estrutura nova, que eu vou lhe conceder imagens também. E a gente vai encaminhar, não só na solenidade, mas também para a imprensa, para que possam divulgar e a população conhecer. Porque não é uma obra para o comandante do bombeiro ou para os bombeiros, né? É uma obra para a região de Criciúma. É uma obra que precisa acontecer para que a gente consiga atender melhor o cidadão e acompanhar a necessidade do cidadão. Com certeza. O ato acontece hoje a partir das duas horas da tarde, nesse espaço que a gente está aqui, está tudo sendo preparado, o pessoal que está numa correria, para deixar tudo pronto. Então, com certeza, é um motivo de festa, de comemoração, e com certeza também a gente vai acompanhar todo esse processo. Comandante, muito obrigada e bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. E sejam sempre bem-vindos aqui no quartel de Criciúma. Muito obrigada. Esse é o comandante, então, conversando com a gente, o João, hoje, a partir das duas horas da tarde, essa solenidade acontecendo aqui, para comemorar, principalmente, o lançamento do projeto, um novo quartel aqui para Criciúma, para atender a demanda da cidade que precisa, né, e faz tantos atendimentos todos os dias. Voltamos contigo aí no estúdio. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol.